Todo mundo está sujeito a pagar dívidas em atraso, seja por esquecimento ou falta de dinheiro. Quando esse tipo de situação acontece, o consumidor fica sujeito a cobranças de multas, juros e correção monetária. Mas você sabia que existe um limite para esses percentuais no quadro Espaço do Consumidor? Eu recebo ao vivo o assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa, do Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Mato Grosso, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Então, uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é cada vez mais comum, né? Consumidor pagando os encargos. Então, vamos lá. A pessoa deixou de pagar uma dívida. O que ela recebe, como vamos dizer, punição? E aí os limites para essas punições? Vamos excluir dessa conversa, nesse momento, os bancos, que também há uma relação de consumo aí. Quando o consumidor vai no comércio, Antônio, e ele atrasou uma prestação, a multa é de 2%. Ele vai pagar uma correção monetária que, em Mato Grosso, é o INPC do IBGE, via de regra, o indexador. E o juro é de 1% ao mês. Esse ao mês, ou seja, a cada período de 30 dias. Significa 0,033% ao dia. Então, na relação de comércio, é isso. É importante esclarecer que toda vez que o consumidor vai num comércio e faz um parcelamento, faz um crediário, que não tem uma instituição financeira envolvida, o limite máximo previsto pelo Código Civil dos juros é de 1%. Ou seja, o consumidor, quando não está relacionando com uma instituição financeira, o máximo de juros é 1%. Isso no caso, por exemplo, de um atraso de um condomínio ou nas relações comerciais na cidade. Agora, no caso dos bancos, aí seria qual que é o percentual? Bom, no caso dos bancos, depois de uma mudança legislativa que fizeram em 2004, 2005, acabou os limites previstos em lei para os bancos. Então, como é que a gente faz hoje? A gente entra no Banco Central do Brasil e vê a média do... Tem uma tabela com a média das operações para aquele contrato seu. Por exemplo, para financiamento de veículo, existe uma média de juros no site do Banco do Brasil. Para CDC, para cartão de crédito, para cheque especial. Então, se o advogado quer saber se o seu juro é abusivo ou não, a gente entra no site, dá uma olhada no percentual e vê. Vamos imaginar o seguinte, para consignado, 3,5% é abusivo, 2,5% está na média. Como é que eu vejo isso? No site do Banco Central do Brasil. Ou seja, antes de pagar essa dívida em atraso com essas multas e juros, a pessoa tem que fazer o endividado, que quer limpar o nome, colocar as contas em dia, tem que fazer essa pesquisa, então? Ele tem... Essa pesquisa é pública, qualquer um que tem acesso ao computador pode fazer, os advogados e os juízes fazem também. O que eu quero só esclarecer é o seguinte, a relação de condomínio, ela não é considerada relação de consumo diretamente. Então, o juro, se você deixou de pagar uma taxa condominal, pode ser maior do que 2%. Fora essa situação, a multa é de 2%. O juro, só o de banco, que vai poder passar de 1% ao mês. Aí tem uma situação, se você, por exemplo, está emprestando dinheiro de um amigo, ou tem muita gente, infelizmente, que ainda usa a operação clandestina de pegar dinheiro com agiota, esse juro do agiota não pode ser superior a 1% também, está regulado pelo Código Civil. Então, o que o nosso ouvinte vai saber? Fora banco, o juro é de 1% pelo Código Defesa Consumidor e pelo Código Civil. Então, vamos imaginar a situação, a pessoa teve algum problema, não conseguiu pagar as contas em dia, e aí, devido ao atraso, vai ter essas penalidades, no caso de multas e juros. Mas, se essas multas e juros forem abusivas, acima dos percentuais previstos em lei, quer dizer, aí se inverte a situação, quer dizer, o consumidor em débito, inadimplente, que quer pagar as suas contas em dia e foi explorado aí com as multas e juros, aí ele pode, inclusive, processar esse banco ou esse prestador de serviço, é isso? Ele tem direito a receber de volta, e se for constatada má-fé, ele recebe o que ele pagou a mais em dobro. É essa a disposição do Código Defesa do Consumidor para esse caso. Mas, preventivamente, ele faz aquela pesquisa que o senhor citou aí, para ele pagar as multas e juros dentro dos limites, né? É até mais simples, Antônio. Se o boleto vier com... se não é operação bancária, se vem com juros acima de 2% e multa... juros acima de 1% e multa acima de 2%, já é abusivo. Já pode levar direto para o advogado, procurar o PROCON, procurar o IBDEC, que já dá para acionar e reduzir essa dívida. Agora, e aí, como que a pessoa processa, reclama desse prestador de serviço, desse banco que abusou aí das taxas de juros e multas? Além da reclamação normal do consumidor no PROCON ou no www.consumidor.gov, que ele pode fazer pela internet, ele pode já buscar, nesse caso, diretamente seu advogado, dependendo da operação, dependendo da situação, e aí ele faz uma consignação em pagamento na justiça do valor correto, discute a diferença, constatado a diferença, ele vai ser credor, então, de quem cobrava ele. Ele vai ser credor de quem cobrava. Agora, a gente sabe que dependendo da relação de consumo, dependendo da relação financeira, o consumidor, a população em geral, tem acesso a esses percentuais de multas e juros. Vem, às vezes, no boleto discriminado. Isso. Isso não pode ser obrigatório para todo tipo de prestação de serviço, no caso? Na verdade... Por que alguns têm que fazer isso e outros não fazem isso? Na verdade, todos devem fazer. E aí tem uma pegadinha, Antônio. Quando você vai pagar uma dívida no comércio, da faculdade, alguma coisa assim, não pode ser cobrado do consumidor honorários advocatícios, se não tem lá um advogado efetivamente cobrando, que fez um serviço de advogado para cobrar. Existem muitas faculdades, muitas escolas que embutem isso no preço. Como é que tem que vir para o consumidor? Tem que vir discriminado. Valor da parcela em atraso, juros, multa, correção monetária. Cada item tem que ter o seu valorzinho na frente. Se não está assim, de uma maneira clara e transparente, que permite, numa olhada, já entender, aí está sendo afrontado com a defesa do consumidor e tem algum erro que tem que ser sanado. Obrigado pela presença ao vivo. Até a próxima semana. Em nome do IBD é que eu agradeço mais essa oportunidade. Até a próxima semana.